Fala pessoal beleza bom o aplicativo do Facebook recebeu aí recentemente uma atualização e através dessa nova atualização o app ganhou aqui uma nova aba no aplicativo que hoje vou estar mostrando para vocês nesse vídeo caso você não tenha a função desse vídeo que eu vou mostrar aqui é só você entrar aqui na Play Store e atualizar o seu aplicativo no Facebook para a última versão aí você tem a novidade que vou mostrar nesse vídeo bom pessoal a novidade agora é que o aplicativo Facebook ele removeu aquele ícone aqui em cima que você tinha para o atalho é ali de um frente notícias somente para páginas e grupos e agora colocou um ícone é de atalho para o seu perfil como vocês podem ver ó massa você clicar e já vai diretamente para o seu perfil aqui no aplicativo e uma novidade não muito recente você clicando aqui nos três tracinhos você tem um visual bem mais diferente aqui ó na aba de configurações tá bem diferente então mesmo como vocês podem observar aqui e basicamente é isso pessoal espero que vocês tenham gostado vou ficando por aqui falou e até o próximo vídeo tchau 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 tchau